Olá pessoal, tudo bem com vocês? É com muito carinho que eu venho aqui mostrar pra vocês alguns vídeos de depoimento de alunas que fizeram o meu curso de consultoria capilar profissional. Então, nesse vídeo agora, conheça uma dessas alunas e lá no final do vídeo, entenda como fazer parte desse grupo seleto de consultores capilares pelo mundo, tá bom? Vem, assiste esse vídeo. Olá Brasil, tudo bom com vocês? Eu sou a Andy, cabeleireira e maquiadora e agora consultora capilar formada pelo método Lávila Matias. E eu vim aqui hoje pra contar pra vocês como que foi a minha experiência com esse curso e tudo que a gente viveu nesses últimos 4 meses que nós passamos juntinhos ali estudando muito sobre cabelo, eu e as gurias. Tem colágeno vegetal na fórmula, colágeno de acássia, o cabelo fica super leve, porém ele fica preenchido. Pra um cabelo bem fininho, esse é um produto maravilhoso. E assim, queria dizer que eu já admirava muito o Abner antes do curso, acompanhei ele desde fevereiro do ano passado, tanto o profissional dele, né, o canal sobre cabelo e tudo mais, que a gente ama, mas também acompanho o canal do Casal 20, né, a rotina dele, da Thelma. Sou muito fã deles, sou muito fã das edições do Pedro também, do canal da Ellen também, ela foi uma fofa inclusive no curso, deu muita atenção pra todas nós, esteve sempre presente nas aulas e mesmo com o Covid ela tava lá presente. E assim, eu já admirava muito o Abner como pessoa, como profissional, mas depois desse curso eu passei a admirar ainda mais, porque ele foi incrível, ele deu toda a atenção que a gente precisava, ele deu todo o suporte de responder dúvidas e tudo mais, teve muita paciência, nos ajudou inclusive a nos passar, a nos tornar mais seguras pra poder atender as pessoas, pra poder ajudar as pessoas, que é o grande objetivo, né, desse rolê todo aqui. Eu quero agradecer muito a todos que, envolvidos no curso, quero dizer que conheci pessoas maravilhosas, que foi assim um bônus que eu não esperava, não sabia que isso ia acontecer, cada uma delas era de uma parte do mundo, de várias partes do Brasil, e a cultura delas, que elas trouxeram pra dentro do curso, agregou muito, fez dessa experiência algo que eu nunca vou esquecer, na minha vida inteira. Enfim, me surpreendeu muito o curso, foi muito além do que eu esperava. Eu quero dizer pra você, que tá aí, que não sabe se faz, se não faz, quero dizer que se... sempre que a gente segue o nosso coração, sempre dá certo, sempre dá certo, mesmo quando dá errado, dá certo. Então se você sente no seu coração que você nasceu pra isso, pra ajudar as pessoas, pra falar de cabelo, se você ama cabelo, que tem que ter amor, tem que ter amor pras coisas que a gente faz darem certo. Então, quero dizer pra você se jogar e viver essa experiência, porque eu garanto que você não vai se arrepender, que vai ser maravilhoso. Nunca pense em termos de dificuldades, pense em termos de possibilidades que o sucesso é garantido. Muito obrigada pela atenção de vocês, por terem me assistido, e muito obrigada a toda a equipe do Abner, mais uma vez, um beijo. Que máximo, né? Olha, pra mim é um orgulho, assim, aquece meu coração, ver esse tipo de feedback, ver como vocês se sentiram, quem fez o curso. Você, que ficou com vontade de fazer o curso, ó, aqui, aqui embaixo vai estar um link do nosso site, abrermatias.com.br. Ou você também pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, que é 1633718375. Lá tem todas as informações no site sobre o nosso curso e aproveita, faça parte dessa nova turma. Olha, vocês não perdem por esperar fazer parte desse seleto grupo de consultores capilares pelo mundo. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e, ó, compartilha, compartilha com alguém que você sabe que ama cabelo e que gosta de ajudar pessoas. Beijo grande, até mais. Tchau!